Salve Maria! Bom dia, meus amigos! Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho, dia de São Celestino, Papa. Ele que viveu no século V, combateu o pelagianismo e deu exemplo de fé. Nós estamos começando o momento do dia Bom Dia Nossa Senhora. Momento aqui do canal Padre Lúcio Sesquim e vamos começar rezando, pedindo um dia abençoado para você, para a sua família, para todas as intenções que você traz no seu coração. Antes de a gente começar, eu só peço para você uma coisa gratuita. Se inscreva agora aqui no meu canal Padre Lúcio Sesquim, compartilhe esse vídeo com as pessoas, faça com que as pessoas cada vez mais rezem e conheçam a oração que sempre está presente aqui no canal do Padre Lúcio Sesquim. Deixe também o seu like e ative o sininho para as notificações. Qual é a intenção que você traz nessa quinta-feira? Você vai rezar por saúde, pela sua família? Conta para mim, deixa aqui nos comentários. Então a gente começa com a nossa oração espontânea, como temos feito. Juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira. Obrigado por mais um dia, Senhor. A semana logo termina, mas vós que sois o Deus do Universo, eterno, sem começo e sem fim, permaneceis sempre conosco. Senhor Jesus, nós pedimos o básico para sobreviver, o pão de cada dia, o perdoar o irmão, o vosso perdão, e que não nos deixes cair no mal, Senhor, nas garras do maligno. Também pedimos, Senhor, o necessário para os nossos irmãos que sofrem, os doentes, pelas pessoas que choram, mas também oferecemos a nossa alegria. Vós sois o verdadeiro motivo da nossa alegria. Guardai-nos, Senhor, debaixo de vossa infinita e santa misericórdia. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, nós vamos começar, então, esse dia pedindo a proteção de São Bento, rezando assim. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento, rogai por nós. Um dos salmos que nós estamos rezando diariamente, um dos mais belos que eu acho, é o salmo 90, um salmo de confiança. Vamos fazer a leitura orante do salmo 90, pedindo que o Senhor nos proteja, com a certeza de que Ele nunca falha. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço Ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até dez mil à tua direita. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizeste do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Há verão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou e de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome lhe conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora à devoção das três Ave Marias. Nós acreditamos que Nossa Senhora vai sempre, como ela mesma prometeu, como ela mesma deseja, ser a nossa advogada, nos livrando dos males e intercedendo por nós a todo instante, sobretudo no momento da nossa partida deste mundo e chegada ao Reino de Deus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta quinta-feira, nós pedimos assim, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, hoje e sempre. A mensagem que eu quero deixar para você hoje de quinta-feira, muito simples, uma frase de Jesus. Tende coragem, eu venci o mundo. Tende coragem, eu venci o mundo. Por mais dificuldades que nós tenhamos na nossa vida, e as dificuldades surgem, são naturais da nossa vida, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o mal, Jesus é triunfante, é glorioso. Não tema, Ele está com você. E agora eu te concedo essa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, beza sobre você, suas necessidades, sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim para você me ajudar, você me ajuda diretamente quando se inscreve, e não custa nada. Também coloque as suas intenções nos comentários, porque ao longo do dia nós rezaremos por você, e ative o sininho para as notificações. Ah, não esquece de dar também o like, viu? Isso ajuda muito a distribuir o nosso conteúdo. Deus abençoe. Boa quinta-feira, amigos. Salve Maria!